Voltamos ao Vivaço com SBT e você. Eu quero mandar um beijo pro pessoal de Aracatuba. Aê, Aracatuba! Um beijo, tá? O pessoal que fica lá no nosso suíter, acompanhando o programa. É! Todos os dias me aguentam, né? Fazendo besteira no intervalo. Pois é, um beijinho pra vocês, viu? E, gente, chegou a hora do Mãos na Terra. Se você aí de casa gosta de ter ervas medicinais na sua casa, é muito legal, né? Preste atenção no episódio de hoje, porque o Rodrigo vai mostrar pra gente. E o Mãos na Terra de hoje vai invadir a casa da Marcela, que tem um jardim totalmente funcional, né, Marcela? Sim! Sei que a gente pode dizer isso, né? Com certeza! Como é que começou essa sua relação com as plantas e, principalmente, com as ervas? Bom, eu fiz biologia, então eu já sou uma amante das plantas há um tempo, né? No terceiro ano, que eu estava cursando biologia, eu comecei a trabalhar numa floricultura e lá foi onde eu aprendi a cultivar, a amá-las cada vez mais. E aí eu decidi, então, criar um ser empreendedora do meu próprio negócio, fazendo fitoalquimias com essas plantas. E aí ela vai dar umas dicas do que a gente pode ter em casa e como essas plantas funcionam pra nos ajudar. Sim! Quem que é essa primeira aqui que você definiu? Essa daqui é o capim santo, né? O capim limão. Ela é muito boa pra você utilizar se você tem dores no corpo e também ela auxilia na perda de peso. Olha que bacana! Isso vai interessar muita gente! Com certeza! Mas também tem que tomar cuidado, porque se passa muito tempo utilizando essa planta, ela acaba fazendo o inverso, ela tem algumas toxinas no corpo, por isso que ela auxilia nessa perda de peso, mas não pode fazer mais do que um mês de utilização delas, tá bom? Entendi, então toma aí com certo cuidado. A alfazema e a lavanda, elas são duas plantas que auxiliam pra ansiedade, pra depressão, ela é um ansiolítico natural, que a gente pode dizer, né? Então você faz o que? Você faz o chá ou também? Eu gosto de fazer o chá e gosto de fazer a tintura. Essa daqui eu já tô conhecendo, essa daqui parece o manjericão. É, essa aqui é um manjericão ou tem pessoas que chamam ela de alfavaca, alfavacão, né? Ela já é uma planta que vai ser excelente pra gripe, resfriados, então ela ajuda a aumentar a imunidade. Essa pequenininha aqui, ela é chamada de citronela, citronela malva. Ela é da família do gerânio e ela auxilia pra espantar mosquito. Nossa, tem um cheiro gostoso, inclusive. Ela é um repelente natural. Antes da gente começar a gravar, ela me mostrou uma plantinha que tem um gostinho de menta. Essa é a menta piperita. Menta piperita? Isso, menta piperita. Ela tem um frescor parecida com o do hortelã, mas ela é mais forte. Mais forte, gente. Você tira uma folhinha... E mastiga. E mastiga. Sério, parece que você pegou, sabe aquele chiclete de menta e colocou na boca? É a mesma sensação. E essa daqui, você pode usar também pra... É, aí ela já vai ser mais pra parte respiratória e também, né, dor de garganta. Você pode tanto fazer um chá e colocar num pano e coloca aqui, ou fazer a ingestão da menta mesmo. É fácil de cuidar dessas plantas? Muito. O que você precisa é de sol, né? Então, aqui, o sol é praticamente o dia todo. Mas se você tiver um meio-dia de sol, tá ótimo. Água todos os dias, então, regar um pouquinho as plantinhas todos os dias. E adubar. Essa daqui é a mirra. O pessoal conhece ela por conta de Jesus, né? Ela é uma planta que é muito utilizada pra fazer incensos, né? Então, ela é bem conhecida como incenso. Marcela, a gente filmou, você e vocês vão ver as imagens, de você fazendo o processo pra fazer a tintura. Isso. O que você fez? Bom, a tintura, ela consiste das ervas frescas, né? Então, você colhe as ervas. Eu gosto de picar elas. E depois fazer essa maceração com as mãos. E você vai misturá-la com algum tipo de álcool. Eu gosto de utilizar o álcool de cereais. E aí você deixa ele, agora você vai tampar, né? E deixa ele imerso num lugar sem luz, no escuro, por pelo menos um mês. Entendi. Nisso, o álcool vai puxar todas as propriedades medicinais. E agora você vai ensinar a gente a fazer um incenso super prático. Isso, super fácil. O que você separou aqui pra gente? Essa daqui é a lavanda, a lavanda brasileira, aqui na nossa região, né? Deixa eu pôr aqui pra gente mostrar. E o incenso, ele é bem simples. Você vai colher, né? Um punhado de ervas frescas. Eu pego aqui o meu barbante. E aí eu gosto de dar três nozinhos, né? Então, eu vou lá. Eu gosto de fazer uma intenção, né? Então, a pessoa sente o que ela tá precisando. Por exemplo, a lavanda, ela é um calmante. Ela ajuda na ansiedade, no estresse. Então, eu vou lá, faço essa intenção do que a erva já te traz como propriedade. Entendi. E aí, depois você vai esperar ela secar. Ela demora pra secar em torno aí de uma semana, uma semana e meia. Depende do tamanho do incenso que você faz. Mas pode deixar no cantinho do sol, assim. Ela seca rapidinho. Isso que eu ia te perguntar, pode deixar no sol? Pode. Pode deixar no sol, ela seca rapidinho. Aí você já vai colocar o fogo e incensar onde você quiser. Assim, eu tô impressionado com o cheiro das plantas. A hora que você manipula, corta, colhe, já... Já vem o cheiro. Já vem o cheiro. Bem gostoso. Gente, que delícia. Bom, a gente vai deixar o Instagram da Marcela aqui embaixo. Se você gostou, se você tiver dúvida, pode chamar você? Por favor. Entra em contato com a Marcela. Queremos aqui. Obrigado por ter recebido a gente. Mostrado um pouquinho da sua casa, do seu jardim e da sua ciência. Obrigado, tá? Obrigada a você. Espero que você aí de casa tenha gostado e até o próximo Mãos na Terra. Muito legal, né, gente? Marcela, um beijo grande pra você. Obrigada por ter aberto aí as portas da sua casa, viu? E ter nos ensinado tanto, né? Muito legal. Esse daí foi o nosso Mãos na Terra de hoje.